É isso aí galera, tô assumindo o L20 aqui, um trêzão de açúcar, velho. Tá mandando uma higienizada aqui na locomotiva aqui, rapaz. Coisa que deixa brava e me entregar as coisas a surto, então deu um talento aqui, vixi. Paizão, né, velho? O locomotivo é um banheiro sujo, já joguei um desincessante, deu um talento e tudo aí. Vamos cruzar o MRS aqui, viu? Claro, cara. É M alguma coisa, depois a gente pega ele entrando aí, aproveitar, eu vou dar uma limpada no para-brisa da locomotiva lá. É isso aí, se todo mundo fizesse um pouquinho, né, velho? Às vezes sai da Araraquara lá com o cobre ali, uma sujeirinha, velho. Todo mundo que assumisse o trem, fizesse uma limpada pelo menos, não dava esse estresse, velho. Eu fico bravo mesmo, velho. Normal, eu nasci assim, velho, acho que eu vou morrer torto assim. Todo jeitão, né, velho? Bem, vamos nessa aí. Vamos cruzar o MRS aí, pra você pegar o capacete. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar o disparol também, baixar ele aqui. Isso aí, tô folgando, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, hoje vou folgar na sexta, né? Vamos ver se dá tudo certo, lá de chegar rápido lá. E já, vê se consegue chegar lá, na quinta já. Chegar na quinta já de manhã aqui, véi. Vê se nós pegamos um dia, um dia e meio aí de folga, hein? Que aqui tá... É, 36 horas seca, véi. Trem pra tudo que é lado. Apesar de que essa semana aqui tava mais sossegado, aí. Isso aí, vamos pra Itúbios L20. Vamos pegar o NRS também na entrada de chave, véi. Vamos nessa aí. Vamos lá.